Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe o terceiro passo da nossa rotina Skincare Self Care, que é um tônico, porque é importante a gente tonificar a nossa pele. O tônico equilibra a microbiota natural do tecido, ele vai equilibrar o pH da nossa pele, acalmar, suavizar, hidratar e também preparar a pele para receber melhor os ativos hidratantes ou específicos para o tratamento da sua pele. E existem duas formas de aplicação do tônico. O tônico embebido no algodão, sempre depositando movimentos suaves. Não se esqueçam, no Skincare, de sempre descer para o pescoço e colo a aplicação dos produtos. Ou a segunda forma, que você aplica na mão, espalha e deposita em toda a face, pescoço e colo. As duas formas de aplicação são corretas. Vai você adequar a melhor forma de aplicação no seu dia a dia. Isso é Skincare Self Care. Um beijo e boa semana para todos vocês! E aí Obrigado.